Salve, salve rapaziada, beleza? Quem tá falando aqui é o Leste e hoje eu vim falar sobre a Squad Story Que é uma loja que faz thumbnails, wallpapers, intros, banners e muito mais rapaziada Aqui tá o preço, certo? Banners, 7 reais, thumbnails, 5 reais, enfim É um bagulho muito barato e de qualidade, certo rapaziada? Então, é isso, pra mais informações, entra no Discord e abaixo, viu rapaziada? Fui, show, tchau, tchau Salve, salve rapaziada, que tá falando aqui é o Leste e hoje rapaziada Trazendo aqui um videozinho de texturas, deixa o like, muito like Muito, 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 muito like Tá rapaziada, a primeira textura aqui é a Feed, certo mano? Seu texturinho aqui é bem da hora e outra rapaziada, mudei meu nick, agora é Lestinho Só o show mano, vamos puxar aqui Faz tempo que eu não faço conta, então, simbora né mano Oxi, o amigão tá lagado Tá, GG, matei o camarada aqui Pegar o beco pra cá Pegar o beco né mano, tem que ir Tá ligado Um bagulho assim ó Aí bota o TNT aqui, aí você vai dar uma kickada aqui ó Tá ligado mano Aqui é top jogadas Do Lestinho PVP Agora meu nome é Lestinho mano Tá ligado, tá ligado Quem não tá ligado Ixi GG 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 Os camaradas tá aqui em cima, GG rapaziada Ai, GG Voltei rapaziada, agora tô aqui com a pote que eu não sei como se pronuncia esses nomes assim meio que em inglês Mas tô aqui com essa texturinha mano, curto ela bastante Né, 128X Ela é bem leve pra ser uma textura 128X né mano Então é isso, vamos ruxar Bagulho louco Tô de shade, é certo Então Acaba aqui ficando um pouco mais bonito a textura, óbvio, diamantes Realmente né rapaziada Mas é isso Vamos ruxar daquele jeitão Oxe, tu tá achando que eu sou psicopata, irmão GG O cara tá achando que eu não ia pular Hum Eu pulo na hora, mano Pô, faz um tempinho que eu não jogo isso aqui hein, mano Tô aposentado, mano Que merda, mano Vamos ruxar aqui no vermelho, ó O vermelho como vem Poxa, ele tá pegando os bagulhos Vamos, vamos na ponte Vamos na ponte Eu sou psicopata, irmão Você tem Ah, rapaziada, não entende isso, mano Porque eu sou psicopata Passar na vida desse mano aqui, ó Eita Toma, toma Toma então Hum, só combião de leve Está ligado Vixe GG, rapaziada GG, z Tá, rapaziada Voltei, mano Tô aqui no mapa novo Nem sei o nome desse mapa Só cair nele aqui Cara, esse mapa aqui é longe, né? Os bagulhos, mano E a forja dele eu não acho tão legal não, mano Pra ser bem sincero Tipo Enfim, né? Eu joguei nele já Não vou mentir Mas eu não acho a porta dele tão legal não, mano Demorado um pouquinho e tal Obrigado, né, mano? Tá, vamos ruxar aqui, ó Beleza, tranquila Me esconder aqui, ó A gente já me viu, mano Tá lagado, amigão? Tá lagado Será que chega? Acho que não vai chegar não, hein? Obviamente tem que chegar, né, mano? Se não chegasse também Nossa Senhora Oxi E agora, mano? Não vai chegar ali, não Ah, não Não tem ninguém por ali Então vamos Vamos, né? Tá tranquilo Vai, vai, vai Vai nada Tá, ele tá muito mais forte Então vamos fazer da seguinte forma Oxi Você vai, viu? Ele me viu? Será? Viu nada Claro que viu, né? Ixi Ele tá vindo, ó Ah Tava fortão Ele, mano Ai, safada Na hora de levar Passada Vai se ver por aí Vai se ver por aí Amigão Você vai mudar aqui O que eu sei Tem um camarada De Fireball Aqui Em cima ele não tá Pra localizar o amigão É, perdi a cama Com toda certeza, mano Com toda certeza A caminha já era Ou não Ah, mano O carinha Tá brincando muito, né, mano? Tá brincando muito Eita Tá paulada Que eu dei Vici GG, mano Bigorna Com bigorna Com bigorna Tá, rapaziada Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Quem gostou Deixa o like, mano Se inscreve no canal E é isso É nóis O cara fazendo nãozinho, mano Coitado Tá, vamos pegar aqui Uma TNTzinha E aí